e bom dia bom dia bom dia bom dia pessoal como estão eu estou bem aqui tá tudo ótimo só hoje tô aqui com mais uma dica de fruto lupo vs reason fruto lupo vs reason só antes de tudo quero que subscreva no meu canal e depois ativo o sininho de notificações para que não falte nada nos vídeos que vem em seguida fruto lupo fruto lupo vs reason hoje vamos vamos à aula vamos à obra caras hoje quero comprar os dois a diferença da qualidade dos bits que saem do reason e dos bits que são do fruto lupo o primeiro fruto lupo ok simbunine me laço isso lá com fruto lupo estou aqui no fruto com fruto lupo agora vamos lá da plenha na chão com frito ela manda a mani pausa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal e se inscreva no canal. o que é isso? Não, não é? Não é? Não é? Por exemplo Não é? Isso é muito bom É isso que você quer fazer Por aí não. Logamos nos servidores e saventura. Nice Featisz trouxe e na cara sabroso por meio do 법. Mas eu conheço isso e estávamos aqui no Eduardo. Então, eu escolho frutos e exercício ela. As vezes nós fazemos aqui na cara o nome da futebol na lana e a me a amig a ser um qual pelo no mastar a O que significa que você está fazendo o mesmo tempo? Eu vou fazer isso. Você está fazendo o mesmo tempo? Você está fazendo o mesmo tempo? Você está fazendo o mesmo tempo? Eu vou fazer isso. Olha aí. Eu vou fazer isso. Vamos ver. Eu vou fazer isso. Eu fico de licença. Eu vou fazer isso. Isso está aqui. Fico de licença. Eu vou fazer isso. Quando eu falo, estou com o temperamento. Eu estou com essa foto. Eu vou fazer isso. . O que é que você desenvolve, você sabe que é muito grande, porque você percebeu muito a falta de menos de menos de menos de menos de menos de menos. Você pode fazer um alíso. ok, então vamos cá, isso é o raison o raison 5, a raison ele eu vou falar isso eu sou o clássico, mas eu sou o senhor eu vou falar isso aqui no canal ok, o raison é o senhor ok, o senhor é o senhor E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e não pode ter uma beijo. Por exemplo, isso é uma tremenda. Eu não vou fazer M-classic. A masterização é a hora de fazer uma máquina que eu vou fazer. Uma máquina que eu vou fazer, uma máquina que eu vou fazer. Você pode fazer a máquina. Ou adicionar, por exemplo, M-classic, compressas, não é isso. Eu não vou fazer uma máquina que eu vou fazer. E aí, o que você está fazendo é o que você está fazendo é o que você está fazendo? Ora, vai a bit. Ai marrimbo mateka uma e sagra a Fruit Loop. A maada chaya de way, ufana nilha wangataba malilda, kari risen straight. Vai ua na marka. Se, a daftar anunca comenta, mucoi, ué, ué, afrútlupu uituwa yenda ntiro, utila risen. Ké, me na ni yitumi, nani votidimi. Mara yuna iransa, kuku isimpli, kuku eenda bit. Ai fan a risen. Rizun, nana, ntarise henguasulis. Ariz na raza e qualidade de vida Eneshi uanishtaga food Por exemplo, o mga Kama pati nkaku Ulau salalo droa 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 Silu mga upaka paka Ariz inavantage ya kusuef nkapaka la Maguona la nkamaka la nkua in Nkangena la Nkamiyata ntala sulia Yasi Oranitani tinchaswilu kola paka atila Ariz nkata vini shipake hala Ukaleine hala Nkata vini shipake seka Si Lish Atingata chinchaswana Lish tashakontini wara chaswilu suwalezu Karungwa nchincha lish Lish lapakati Lish aschi inchilish Ivantaja yi manji frutu blukosa Uchinchala So nkenguwa Tenguza utha ukala ansi food Ivantaja yamiya rizu Ile ni wana kusuef uti Ima Savcula Faik связi Mi Sama Mis Ch subsequently Sasrha Ionna Ina Sua Frutu blukosa Se você achar que o fruto é melhor do que o riso, deixe seu comentário. Se você achar que o riso é melhor, deixe seu comentário. Vamos lá. Os risos são todos os risos.